No começo, ele só chora. E você também. Ele fala, você fala. O trabalho dele é brincar. E brincar com ele não é nenhum trabalho. Ele cresce. Você faz o mesmo. Não é o filho que se parece com o pai. É o pai que é cada vez mais parecido com o filho. 10 de agosto, Dia dos Pais. Uma homenagem biglar, diferente pra você.